Oi, oi, Psis! Professora Gabi Beccali aqui para a gente falar um pouquinho hoje sobre o edital de residência da USP. O edital já está lá no site da FUVEST, foi publicado ontem no Diário Oficial e hoje, dia 15 de sete de 2021, já está lá no site da FUVEST. Vamos falar rapidinho desse edital, sobre os principais pontos, mas já adianto. Para você que já estava se preparando com antecedência para essa prova de residência da USP, fique tranquilo, fique tranquila. Não mudou muita coisa do edital, tá? Só uma referência que foi acrescentada de diferente do edital anterior para este edital de agora. E para você que ainda não está estudando, mas tem interesse nesse processo, ainda dá tempo de estudar. A gente, inclusive, tem curso lá no site do Psicologia Nova, dá uma conferida, tá? Muito bacana o nosso curso, tem questões anteriores de provas da USP comentada. Então, tá bem bacana, confere lá. Mas vamos lá, olha só. São 14 vagas para Psicologia, duas em Saúde Coletiva e Atenção Primária, três em Saúde do Idoso e em Cuidados Paliativos, uma em Prevenção e Terapêutica Cardiovascular, duas em Atenção Integral à Saúde, três em Saúde Auditiva, uma em Síndromes e Anomalias Crânio-Faciais, duas em Reabilitação de Pessoas com Deficiência Física Incapacitante. Inscrições começam no dia 23 de agosto e vão até o dia 1º de outubro. A prova é no dia 31 de outubro e a prova tem duração de 4 horas e 30 minutos. A banca é a nossa velha conhecida como de costume, a FUVEST, cidades onde serão realizadas as provas. Bauru, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Paulo. Prova Objetiva, galera, a Prova Objetiva tem 40 questões de múltipla escolha, tá? Oito questões de conhecimentos gerais, sete questões de interpretação de texto relacionadas à área da saúde e 25 questões de conhecimentos específicos, no nosso caso, 25 questões de psicologia. Além disso, há também uma prova dissertativa, que consiste em uma situação problema ou estudo de caso vinculado à profissão. Há também uma segunda fase, que é a fase da análise curricular. Aqui vou parar para falar um pouquinho, porque recebo muitas dúvidas dos alunos em relação à análise curricular. Professora, eu não vou fazer, porque eu não tenho nenhuma experiência, não tenho mestrado, doutorado, nunca trabalhei em lugar nenhum, acabei de me formar, o que eu faço? Pessoal, fiquem tranquilos e tranquilas. Essa análise curricular consiste, basicamente, de experiências que vocês podem ter tido aí na graduação. Por exemplo, participação em congresso, em iniciação científica, em grupos de programa de educação tutorial, tá? Então, é tranquilo aqui. Não deixe de fazer sua prova por isso. Vamos lá falar rapidinho, então, dos conteúdos. Aqui selecionei só os conteúdos de psicologia, tá? Para a gente ter uma noção. Os conteúdos não mudaram em relação ao certame do ano passado, tá? Continua ali, então, a ética e legislação do exercício profissional, política nacional de atenção à saúde mental, enfim. Deem aí o pause de vocês, deem uma lidinha. E aqui a gente entra na bibliografia. A prova da USP, além dela te dar os assuntos que vão cair, né? Que foi o que a gente acabou de ver. Ela dá também em lista as referências, né? O edital traz para a gente exatamente as referências que irão cair na nossa prova. Referências também não tiveram grandes alterações do ano anterior para cá, tá? Então, a gente continua tendo aí diversas referências que estão disponíveis na internet. São tranquilas ali de encontrar, tá? Documentos, então, por exemplo, lá do Ministério da Saúde. Outros do Conselho Federal de Psicologia, como o nosso Código de Ética. Aqui também, continuando com a nossa lista de referência, volto a dizer, não mudou muita coisa. Professora, tem livros inteiros aí. Cuidado, gente. Alguns são livros inteiros, sim. Por exemplo, o livro do Daudela Rombo, né? Que é um clássico em concursos e residências de uma forma geral. Outros, cuidado, vai pedir só alguns capítulos. É o caso do livro da Jurema Alcides Cunha, aqui, ó, Psicodiagnóstico 5, né? Pede só, então, os capítulos 4, 5 e 7, por exemplo. As referências aqui também não mudaram de forma geral, tá? Só destaquei aqui pra vocês uma referência que foi acrescentada agora. Que é o livro de Romano, Psicólogo Clínico em Hospitais, Contribuição para o Aperfeiçoamento do Estado da Arte no Brasil. Essa é uma referência que foi acrescentada. Então, atentos e atentas a isso. Mas é isso, então, pessoal. Como de costume, né? A USP saiu na frente nessa corrida das residências, Mas a gente sabe que tem muito edital ainda a vir por aí. Bons estudos pra você aí do outro lado. Aproveita que esse edital é muito, muito bacana. Até uma próxima.